Ah, eu não esperava nada, eu não tava dando nada por esse episódio, até que da metade pro final ele me surpreendeu! Meus queridos, que episódio sensacional, quando o coadjuvante rouba a cena do palco. O Shinoko, episódio número 6, simplesmente mexeu comigo. A surpresa não foi só pra quem tava assistindo dentro do anime, mas também pra quem tava da telinha de fora. Assim como eu, e aposto que você também. Cara, o Melt arrebentou! E aí galera do canal do Número Dio, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje pra mais um vídeo de Shinoko, episódio número 6. E cara, que episódio foi esse? Meu Deus do céu, Melt, meu querido, você surpreendeu! Não só o pessoal lá do palco, mas eu também. Eu fiquei surpreso. E essa foi a melhor estratégia do entretenimento. Você não esperava nada e simplesmente se aproveitou da gente não esperar nada pra demonstrar algo grandioso. E tão grande, mas tão grande, que tocou no fundo da alma. Meus queridos, que episódio maravilhoso! A animação então estava incrível, incrível! Além da trilha sonora. Nossa, mano, a trilha sonora! Meu querido! Eu não esperava nada desse episódio. E ele começa como se não fosse nada! Nada! Ele não te dá hype nenhum em nenhuma parte do episódio. E aí tudo vira. E sabe por que tudo vira? Porque o entretenimento é isso. Não é muitas vezes fazer sentido. Mas sim mexer com as nossas emoções a partir do momento que tudo muda. E você fala, meu Deus, isso foi incrível! E eu não tô falando sobre não fazer sentido nem nada desse tipo. Mas o foco é na surpresa, sabe? A surpresa quando você se surpreende. Você fala, caraca, eu não esperava nada! E aaaah, mano, esse cara entregou muito mais! Mas, maluco, eu simplesmente fiquei pirado com esse episódio. Tanto que eu vi a segunda metade do episódio de novo. De tão bom que foi. Cara, eu juro pra vocês. Eu até chorei quando o Melt também chora. E é incrível porque, cara, eu nem gostava desse cara. E agora eu adoro ele. Aaaah, cara! O Shikoku é maravilhoso, meus queridos! Vamos comentar sobre mais esse episódio. Muito obrigado a todos que vão deixar aquele famoso like. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo! Ai, muito obrigado, gente, por estar comentando. O Shikoku aqui comigo, beleza? Então, vamos direto pro nosso episódio porque, cara... Eu estou animado! Bom, é o seguinte, pessoal. O nosso episódio vai ser dividido praticamente em duas partes. O começo vai ser muito mais introdutório, mostrando o começo da peça. O começo da história de Tokyo Blade, da Abiko Sensei. E aí, então, o episódio, ele vai sempre te passar uma coisa mais, tipo... Ah, nós estamos aqui de boa. Sem criar muito hype. Ou sem, tipo... Ó, não esperem nada desse episódio, tá? Esse episódio não vai entregar grandes coisas ainda. Ele, basicamente, vai ser uma transição para o próximo, ok? Pelo menos é essa a sensação que passa logo no começo. Mesmo com a animação da Kana ali lutando contra o Himekawa... Himekawa? É Himekawa o nome dele, né? Bom, na peça é o Blade e a Tsurugi. E aí, então, ela luta com ele porque a espada dá poderes, né? E não sei o quê. E quem conseguir dominar a espada vai se tornar o rei do Japão. E aí o Blade fala... Hum, hum, eu gosto dessa parada. Típico protagonista shonen, né? E aí, então, ele derrota a Tsurugi. E como ela foi derrotada, ela fala assim... Ou ela dá a vida dela, tipo, morre. Ou, então, ela segue como serva ali do Blade. E aí, o Blade vai fazendo as outras pessoas seus servos. Na verdade, ele está fazendo amigos, né? Então, ele vai derrotando as pessoas ao longo do caminho. Então, ele derrota aquele maluquinho que seria o do Melt. Que eu agora não esqueci o nome. Não sei se é Momen o nome dele. Derrotam mais os maluquinhos. E aí, eles viram praticamente uma gangue. Um grupo que vai ficar andando por Shinjuku e tudo. E vai pra Shibuya, se eu não estou enganado. Não sei se estou falando ao contrário. Bom, vocês entenderam. Ele vai pra um outro lugar que ele vai enfrentar uns Onis. Que ali pertence a uma facção da Princesa Saia. A Princesa Saia é a personagem da Akane. E também temos ali o Aqua. Que, no caso, é o Tolkien. Então, essa primeira parte também é o primeiro ato da peça. A gente entra no segundo ato. E nesse segundo ato, nós temos o confronto das duas facções, né? Shibuya versus Shinjuku, né? Os dois grupos e tal, tal, tal. Os Onis versus os humanos, que alguns têm chifre. Bom, de todo jeito, vão se enfrentar. E no meio dessas lutas, nós vamos ter ali o Melt contra o maluquinho do cabelo verde. Que eu esqueci o nome, mas que vai travar uma luta com um doidão lá. Então, beleza. Eles vão lutar e tudo. O Raida tá conversando ali com o Kaburagi. Esqueci qual que é exatamente o nome daquele cara. Aquele cara que era o diretor ali do Switch Today e tudo mais, né? E ele indicou o Melt. Só que aí o Raida, ele falou, pô, mas por que você indicou esse cara? Em compensação, você indicou aquele outro maluquinho, né? O do cabelo verde. Ele é muito bom, ele é famoso. Ah, tudo bem, ele é mulherengo. Mas dane-se, o cara é muito fera aqui. Ele atua super bem. Tanto que o pessoal da La La Land lá, nossa, simplesmente adorou, né? Aprendeu com ele algumas coisas, porque o cara é bom demais, realmente. E aí, então, quando olha ali pro Melt e fala, mas pô, o Melt, cara, ele já foi mal no Switch Today. Cagou tudo na peça lá da menina. Não parece ter muito talento. A gente percebe que ele quebra um galho. Mas, pô, mano, ele vai ser ofuscado por todo mundo. Vai ser um bosta aqui, né? E aí o Kaburagi fala assim, mano, eu aposto que ele também vai te conquistar. Sabe por quê? Porque eu aposto que ele é do seu tipo, o seu tipo no sentido de... É o tipo de pessoa que te conquista pelo esforço. Assim, vocês também podem se lembrar do Rock Lee, que é um grande de um exemplo aí do mundo dos animes. O Rock Lee não surpreende pela sua força, mas sim pela sua motivação e sua insistência. Sempre tentando, sempre se levantando. Então, uma pessoa que nunca desiste. E o Melt se tornou essa pessoa. Ele não era assim, mas ele se tornou a partir do momento que ele cai na real dentro da sua vida. E isso é muito legal. Porque ele é o típico personagem bonitão. Embora ele não seja tão bonito assim em Oshinoko, tá? Mas ele é um personagem bonitão que, quando ele notou que ele era popular, que ele era bonito, que o pessoal gostava da voz dele, que as garotas se interessavam por ele, que ele era popular na escola, que ele era o balangadã e pá, pá, pá. Ele achava tudo aquilo muito divertido. Ele falava assim, haha, mano, eu agora virei o bonitão. Antes eu não sabia que eu era bonitão, mas agora eu virei um bonitão. Depois que eu transei com uma mina do terceiro ano. Meu Deus, cara, já fez amor ali, ó. O cara já está doidão, já está no vucu-vucu. Bom, ele fez amor com essa menina e depois ele começou a notar que ele era super popular. As meninas gostavam dele, falavam que gostava dele. Ele começou a se achar, né? Virou aquele popular escrotão assim da escola. E aí o pessoal falando assim, pô, mano, ó, tenta aqui entrar nessa carreira de ator. Indicaram pra ele. Ele entrou e fez de qualquer jeito, improvisava tudo. Até porque ele era o bonitão, ele era o popular. Ele ia conseguir tudo porque ele era apenas um rostinho bonito. Só que em algum momento, algo acontece que vira a cabeça dele. E tudo acontece no Sweet Today. Quando ele vê a cana, quando ele vê o Aqua. E aí ele fala assim, pô, mano, esses caras atuam de verdade. Eu fui ofuscado. Aquela beleza que eu achava que eu tinha, aqui eu não tenho. Então eu não posso ser esse cara mais, sabe? Ele meio que se sente frustrado, humilhado. Ao cair na realidade e ver que, pô, mano, beleza. Eu era o mais bonitão lá da escola e tudo, era popular. Mas, cara, eu não tava me esforçando pra nada. E por isso eu fui escoaçado, derrotado nessa peça, por assim dizer. E aí ele começa a cair na real e fala, mano, ele começa a quebrar o orgulho dele. E não só quebrar o orgulho, como também ele fala, eu vou treinar. E aí ele começa a praticar mais, começa a correr mais, ter mais resistência e tudo. Começa a melhorar em alguns outros pontos. E não tenta mais melhorar em tudo, né? Não ser bom em tudo e se enfocar em apenas uma coisinha. Graças também a um conselho do Aqua e também muito da ajuda da Arima Kana. Porque ela estava ao lado dele e, olha só, quem inspirou, indiretamente falando, ou até mesmo diretamente falando, foi a própria Kana. Por isso que ela fica até feliz nesse episódio. Porque a atuação dela não só tocou as pessoas na telinha e a autora do mangá, como também tocou ali um ator pra que ele mudasse de vida. Vamos colocar assim, né? Ele mudasse o seu jeito ali e falasse, putz, eu estava errado e agora eu vou seguir um outro caminho. Muito legal, muito legal, de verdade. E aí, então, quando o Melt vai lá e tenta falar com o Aqua e fala assim, pô, mano, eu estou na merda, o que eu faço e tudo. Aí o Aqua fala, mano, deixa o pessoal achar que você é ruim, se aproveite disso. E aí o Melt fala, pô, mano, você está maluco? Eu vou ser ruim? E aí o pessoal vai olhar pra mim e vai falar, pô, mano, ele é um bosta, meu irmão. Só que aí o Aqua fala, aproveita esse momento, que ninguém espera nada de você e surpreenda na hora certa. Ou seja, aproveita que você é ruim, que você não é o melhor ator, pra em um único momento você guarda tudo pra esse único momento. Em vez de se focar no todo, esse único momento vai ser especial. E a partir daí você vai crescer, meu querido. É se aproveitar ali do espectador, que aliás na peça já estava achando ele mau ator, falando, pô, mano, aquele cara não passa emoção nenhuma, pô, ele é um bosta, hein, meu irmão. E aí todo mundo começa a ficar meio preocupado, os olhos julgadores, até mesmo ali da autora de mangá, aquela de óculos, que eu nunca lembro do nome, me desculpa, estão olhando pra ele falando, caramba, esse cara continua sendo um merda. E aí então, cara, você não espera nada do cara. E também você não espera nada do episódio. Mas aí você vê que a trilha sonora vai aumentando, a animação também vai ficando um pouquinho mais fluida, eles vão começando ali a incrementar as coisas que vão acontecendo, e toda a frustração do Melt a gente consegue sentir na atuação. Tanto do ator de voz que tá fazendo, como na própria animação. A gente sente aquela dor do personagem, aquela frustração. É um ponto em comum. E é isso que é legal nesse episódio. O ponto em comum é algo que sempre conecta as pessoas, mesmo que você seja diferente. Como assim, Joe? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Você sendo, por exemplo, magro, alto, gordo, baixo, não importa. Se você tem um ponto em comum com uma pessoa, que não precisa ser sobre a aparência e tudo, mas se você tem algum ponto em comum, algo que vocês têm, que vocês gostam, por exemplo, ou então algo que vocês já passaram que é igual, ou pelo menos bem parecido, ou te faz se conectar com o público, e também com o próprio personagem ali dentro da atuação. É isso que acontece com o Melt. E isso é incrível, porque ninguém esperava. E aí ele dá uns rodopio com a espada e começa a inovar. E aí o público, meu Deus, o bagulho tá bom demais. A Biko Sensei olha e fala, meu Deus, isso tá incrível. E eu também, tipo, meu Deus, eu não esperava que esse cara fizesse isso. Ele realmente é bom ali nas paradinhas, nos girocóptos da vida. E aí também a outra autora de mangá, de óculos, ela olha e fala, meu Deus, o menino tá surpreendendo. Eu não tô acreditando nisso que tá acontecendo. E a cara dele é tipo assim, ele tá pegando toda aquela frustração, todo aquele negócio que tava doendo no peito dele, e aí resolve soltar no palco. E isso faz com que o público comece a se conectar junto com a gente que tá assistindo, porque foi muito legal. Porque aí nós vemos ali ele nos ensaios. Ele sendo substituído por um outro cara ali, porque ele tem que observar pra fazer melhor, e aí ele começa a se comparar com todo mundo e fala, caramba, agora que eu caí na real, percebi que eu sou um bosta mesmo. Ai, eu sou pior aqui, cara. Eu tô sendo humilhado, gente. Eu tô sendo humilhado, tô participando da peça, tô sendo humilhado. Só que ele não fica apenas naquele derrotismo. Oh, meu Deus, tô chorando aqui. Mas ele tenta melhorar, ele vai se esforçando, ele vai praticando mesmo assim. Mas isso, claro, não exime ele de sentir ali em alguns momentos, ou na maioria dos momentos, a sua frustração, e até mesmo se comparar ali com as pessoas. E quem nunca se comparou? Olha só o ponto em comum, batendo com a gente que tá assistindo, e fazendo a gente se emocionar, porque é o ponto em comum com o personagem que vai fazer a gente se conectar com ele. Nossa, cara, muito demais, cara. O Shiloko, maravilhoso. Bom, vamos continuar aqui. Porque a Kana conversa com a Aqua nesse momento, e fala assim, foi você que deu essa dica pra ele, pra ele melhorar tanto assim, né? Pra ele fazer esse tipo de coisa. E o Aqua fala, não, tudo isso é devido ao esforço dele. Ele fez, ele conseguiu por causa do esforço dele. Muito legal mesmo. É claro que foi com a ajuda das outras pessoas ao redor e tudo, só que ele teve que andar por conta própria. Sem ele ali, no caso, ele não faria nada, né? O Melty ficaria na pior. De todo jeito, ele começa a ver todo mundo, ele se sente um bosta, e aí quando ele vai lendo o mangá e tudo, ele vê o ponto em comum. A frustração de ter sido derrotado por alguém que ele subestimou. Ele achou que ele era o cara, só que ele não era o cara. Ele achou que ele era forte, mas ele era o mais fraco de todos. E ao notar, e ao cair na realidade, ele pôde pegar aquela frustração e usar a frustração, a emoção de frustrado que ele tava sentindo, pra quê? Pra jogar tudo isso na peça. E aí trabalhar com a sua emoção no momento certo. Tanto que ele surpreende até mesmo o cabelo verdinho. Que sim, esse é o nome do personagem pra mim. Não é Kinoshita ou sei lá qual que é o nome. Vai ser pra mim o cabelo verdinho. E aí ao ler o mangá, ele se conecta com o seu próprio personagem, sentindo a mesma frustração de algum momento que se passou ali dentro do mangá. E ali quando ele começa a chorar, eu também comecei a chorar, eu falei, não chorar, tipo, meu Deus, tô chorando, mas, tipo, saiu uma lágrima e eu falei, cara, putz, grila, cara. É tipo, ele falando, eu entendo você perfeitamente. E é igual quando você lê um mangá. E o personagem, ele pode ser totalmente diferente de você, mas em algum momento, você fala assim, putz, esse personagem, eu te entendo, cara. Eu entendo esse sentimento, porque os sentimentos, eles são parecidos, galera. Aí nessa hora, maluco, aí a animação brilhou. Porque aí ele falou assim, aqui no palco, eu não vou perder mais pra ninguém. Eu vou detonar! E aí, mano, nesse momento, a animação é linda. Porque mostra ele sendo o cara lá na escola, ele sendo popular, depois você vê ele caindo numa folhinha de papel, como se fosse um lixo, sabe? Como se ele estivesse caindo na real, ficando sozinho, depois tendo uma estrela, e depois ele buscando essa estrela, porque agora ele quer se esforçar. E tudo isso tem um significado. É mostrando que ele se achava o cara, ele caiu na real, depois dele cair na real, ele começou a se esforçar, buscando aquela estrela, ele não conseguia de maneira alguma. E enquanto ele buscava essa estrela, ele simplesmente renasce, porque aquela parte da água, com ele meio que renascendo assim, fazendo uns bagulhinhos lá, muito louco, ele renasce e entra pra essa peça. Olha o tanto de significado que tem através de uma animação muito louca, cara, eu fiquei... É um pórico! Bom, aí beleza, aí ele fica lá, vai dar o golpe lá no malandrão, mano, e aí você vê que no último frame, ele dá um sorrisinho, porque ele tá satisfeito com o que ele fez ali, porque ele conseguiu desabafar tudo que ele tava sentindo, pra aquele momento que era essencial. E aí ele perde na peça, ele morre, ou ele só cai no chão lá, e é derrotado, e esse momento termina com um silêncio, assim, do anime, tipo, um silêncio, só as caras de todo mundo emocionado, assim, a outra autora lá chorando, a outra feliz pra caramba, e eu tipo, você surpreendeu, malandrinho! E aí, cara, que surpresa maravilhosa, eu não esperava nada desse episódio, ele foi tipo, cara, o que tava acontecendo no mangá, sobre ser surpreendido, num momento quando você não espera nada, foi literalmente o que aconteceu nesse episódio, então, essa conexão, foi muito legal, cara, ótima direção desse episódio, pra trazer essa emoção pra gente, e aí, mano, mano do céu, ai cara, o cara chega lá, perto do Melt, e fala assim, ô cara, você atua bem, continua sem papete, ou não saber que você era capaz disso, então, as emoções humanas, nos conectam a outras pessoas, e faz com que as outras pessoas mudem, ou nós mesmos, mudemos, pra melhor, então cara, muito, muito bom, cara, muito bom, e aí, aquele conselho do Aqua, que o Melt não tinha entendido, agora ele entende, olha ali pro Aqua, e fala, pô mano, eu notei que isso, agora é divertido, sabe, não é simplesmente atuar e tudo, mas, se esforçar, e fazer esse tipo de coisa, torna as coisas muito mais divertidas, do que só fazer por fazer, né, e aí o Aqua fala, pô, legal aí mano, é isso aí mano, termina o episódio, tocando aquela música, término, ahhh, termina o episódio ali, eu fiquei, oh, mano, eu fiquei muito feliz, nossa cara, que episódio, tô até suando aqui, cara, desculpe, se eu fiquei doidão, mas é que, esse episódio me anima tanto, e, sabe quando eu fico muito animado, assistir alguma coisa gente, Minha mãe reclama, né? Meu pai também Eu grito em casa Eu grito, tipo, eu dou uns berros, tipo Literalmente O que eu tô fazendo aqui no vídeo, eu faço real em casa Eu sou doidão Eu dou uns berros assim, mano Porque eu fico doido E eu fico, tipo Eu fico fazendo isso aqui Nossa, eu me animo de verdade, cara Eu fico doido, velho E faço careta Faço careta, tipo Porque eu gosto E como o Shinoko mexe comigo, cara Nossa, um mangazinho maravilhoso Olha, gente, ele aqui Não, tô brincando Não vou lamber, né? Mas, cara Eu fiquei tão animado com esse episódio Ai, gostaria de saber o comentário de vocês Mano, o jogo aqui tá vazando Meu Deus do céu Que episódio bom, velho Tô indo nessa Até uma próxima E te aguardo Até lá Pode ser? Tchau 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 Tchau